Opa pessoal, aqui hoje a gente vai fazer a configuração da parada suave, a nova placa da Rossi WKXH90, ficou diferente da outra, então a gente precisa localizar primeiramente o botão ajuste na placa Entendeu? Aí a gente dá um toque nesse botão ajuste, ela abre a configuração Onde a luz estiver piscando é onde queremos fazer a configuração Aí tá lá, parada suave, pesada, Smart Close, Fechadura, Próximo Pausa, Predial, File Safe Aí mais aqui, agora nós vamos fazer a parada suave, pesada Aí, depois que você chegou onde você quer, aperta o botão ativa Apertou o botão ativa, você vai acionar o motor de portão Ele vai abrir duas ou três vezes, pra reconhecer o perímetro do portão, o tamanho, né, o comprimento Note que ele vai bater a primeira vez, isso é normal Aí deu a pancada, agora eu vou abrir ele novamente, pra ele ir gravando o tamanho do portão Tem que abrir total e fechar total, deixa ele até encontrar o fim de curso Pra ele reconhecer o tamanho do portão Deixa eu ver, vai bater também, aí passou direto Na próxima agora já é pra ele gravar, pra ele reduzir a velocidade No top, já reduziu a velocidade, vai encostar suave E ainda vai ativar o Smart Close, que já estava ativado Smart Close, pra quem não sabe, é quando o portão chega no final, desliga E ele ainda joga uma tensão no motor pra encostar no que der Encostar bem no batente E aí E aí A CIDADE NO BRASIL